Esse é a metralha dos becos, só mandelão original Cê fofoca, cê cuchara, cê caô, cê mimimi Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado Eu só quero te comer, eu só quero te iludir Eu só quero te comer, eu só quero te iludir Eu só quero te comer, te comer, te iludir Cê caô, cê caô, cê mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Pra elas que gostam de mim, eu só tenho um recado Solteiro de novo e se foda, ai caralho Eu só quero te comer, eu só quero te iludir Solteiro de novo e se foda, ai caralho Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Solteiro de novo e se foda, ai caralho Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado P7, olha que é da hora, paga as piranha, depois ele já é foda P7, só uma merda de qualidade Paga as piranha, depois ele já é foda P7, eu só, eu só, eu só, eu só, eu só quero te comer Eu só quero te iludir, eu só quero te iludir Cê caô, cê caô, cê mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Pra elas que gostam de mim, eu só tenho um recado Ah, solteiro de novo e se foda, ai caralho Eu só quero te comer, eu só quero te iludir Ah, solteiro de novo e se foda, ai caralho Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ah, solteiro de novo e se foda, ai caralho Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado P7, olha que é da hora Paga as piranha, depois ele já é foda P7, só uma merda de qualidade Paga as piranha, depois ele já é foda